Caderno Cuiabano, oferecimento. Mais ótica seu filó, é barato que dá dó. Olá, esse menino, olá, esse menino. Estamos chegando aqui com a cara mais limpa para apresentar o nosso Caderno Cuiabano do dia de hoje. E eu falei o cara mais limpa, né? É uma cara assim... De vez em quando você vai comprar um negócio que você está pensando que a penca de banana é R$2,00, o cara quer vender por R$12,00. Você fala, olha, rapaz, você é o cara mais limpa falando isso, né? O cara mais limpa é o cara sem vergonha, né? Não sei se é porcaria, mas você está falando um negócio que está além da possibilidade da outra pessoa, né? Você sabe o que significa tirar, Dias? Tirar? O que é tirar? Muitos Cuiabanos não falam comprar. Olha, eu tirei uma geladeira, eu tirei uma casa na Coab, quer dizer, ele comprou. Eu tirei um Fusca, eu tirei um carro, quer dizer, ele comprou. Então a palavra tirar significa o quê? Comprar. Agora não se aplica. Eu vou tirar um picolé, não. É produto, um bem de alto valor. É carro, geladeira, esse negócio, né? Então é tirar, se aplica. É como se fosse comprar, né? Eu tirei. Oh, lasqueira, né? Ganhei uma casa na Coab. Você tirou nada, você não ganhou, você comprou. E o nosso... Oh, mundão velho furado sem porteira. E o nosso caderno, nosso caderno Cuiabano, tem o caderno de mexerico, já viu? Porque coluna social, né? Coluna social desses colunistas famosos. É fulano esteve em tal local, né? Com um visual aparece o vestidão, né? Agora eu quero ver, fazer assim, né? Quem esteve no bar Poço do Pagode, no Jardim Vitória, ontem, foi Zé Bisquim Vinho, não parece, né? Porque o cara tá na boate de rico, né? Ali com um copão de uísque. Lá na boate flor de caca de uma pinça. Você conhece, Jesus? Você precisa ver, pá. Lá você entra sem revólver, o cara te dá uma faca pra você entrar, né? E olha aí. E o que que acontece? Tá divertindo do mesmo jeito, não é verdade? Então, já pensou se tivesse coluna social de pobre? Como seria? Pensa aí depois e me fala. Deveria ser um negócio bonito. Fulano foi visto vindo pra casa até no olho de tonto, saindo pelas tabelas da... Por que que é assim, né? Aê, mondão velho furado sem ponteira. E nós vamos agora pro nosso troféu Piqui Ruído de hoje. Porum, pom, pom, pom. Porum, pom, pom, pom. Troféu Piqui Ruído de hoje, sabe pra onde que vai? Vai pra Vazia Grande, pro Fiatão. O Fiatão tá lá esculhambado. O Fiatão não serve pra nada. Só pra bandido, porcaria, sem vergonha. Rato, gato, fica lá. E o Fiatão foi inaugurado. Foi inaugurado quando? Em 1987. Em 1987. Bonito que era, né? E de 1987 pra cá tem 28 anos já a existência do Fiatão. Sabe quem que inaugurou o jornal do Fiatão? Foi o jogo de futebol de salão entre Palmeiras e Corinthians. E quem ganhou o jogo foi o Palmeiras. Ganhou por 2 a 0 o Corinthians. Então, Fiatão, troféu Piqui Ruído do dia de hoje, porque tá largado. E no nosso dicionário cuiabanês do dia de hoje, você sabe o que significa batata? Batata? Batata quando uma coisa é certa, né? Eu não falei pra você que aquela menina tava prênia? Nem então. Já pariu então comigo e ali. Foi batata o que eu falei. Eu não falei pra você que eu miço e engomar o operário? Então, foi batata. O que eu falei aconteceu. Foi batata. Ô, mundão. E barro? O que que é barro? Sabe, Derson? Barro é conversa fiada. Você quer dobrar alguém, quer passar a bicaria, quer levar alguém no bico. Ah, eu ganhei um barro nele e caiu. E tem barro também no sentido de... O cara vai no banheiro fazer um cocôzinho, né? Ah, foi jogar um barro, né? E tem jogar um barro também no sentido de... Tentar cantar uma mulher, então cantar um homem, dar uma indireta assim, tá jogando um barro, né? Ô, lasqueira. Mas vamos em frente com o nosso caderno cuiaban do dia de hoje. Olha, estamos na época do carnaval. O carnaval chegando. Vou lembrar de um cordão de cuiabá. Coração da Mocidade Zé Maria. Lá do terceiro, né? Lá do terceiro. Ô, lasqueira. E aqui em Cuiabá tem o Bananas da Terra, da Pretinha e da Leia, né? Eu não sei se eu vou sair desse bloco, né? Não sei se vou sair, né? Não aguento andar, não tem carro alegórico, né? Ô, lasqueira. Mas vamos em frente. Ô, mundão velho furado sem ponteira. Aqui você já viu. Aqui é no pau da Goiaba Doce. Sabia, Derson? É no pau da Goiaba Doce. Você sabe o que significa tomar na chancreta? Tomar na chancreta, você vai mandar. Você quer xingar alguém, em vez de falar, vai tomar naquele lugar. Você vai tomar na chancreta, rapaz. Aí você está sendo fino, elegante. Mas por aqui, estamos chegando ao final do nosso Caderno Cuiabá do dia de hoje. Porque quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Tem ruim, em vez de obalaixar, gente. Caderno Cuiabá, oferecimento. Mas ótica, seu filó é barato que dá dó.